E aí, Terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é Analisando Looks Antigos. Vamos lá? Vamos embora pro vídeo. Bem, gente, sabemos que a moda, ela se renova, né? Só que, na verdade, muita coisa era moda e voltou a ser moda agora, né? Muita coisa surgiu, muita coisa voltou a ser moda, por exemplo, crochê. Crochê era moda há anos atrás, voltou a ser moda agora. Outra coisa que voltou a ser moda, gloss labial, né? Nós passamos pela era do mate e, tempos depois, voltamos à moda do gloss. Outra coisa também que era moda há anos atrás e que voltou agora. Coisa de plumazinha, sabe? Eu não sei o nome. Coisa de plumas. Era moda e voltou a ser moda agora, enfim. E eu vou mostrar pra vocês alguns looks antigos meus que eu vou contar pra vocês aqui se eu usaria novamente ou não. Ai, que coisa horrível! Acabou de ser preso na lei Maria da moda. Pelo amor de Deus, gente! Amor, como você deixava eu sair desse jeito? Por que você não me avisava? Ai, essa camisa da Balenciaga, essa camisa é do Diogo. A camisa ok, a calça ok. Se a proposta era usar esse look com salto, eu poderia ter usado ou um salto preto ou um salto branco, né? Eu não precisava usar esse salto rosa nude com essas cordinhas. Mas, enfim, eu não usaria ele novamente nessa proposta. Eu modificaria algumas coisas com certeza absoluta. Próximo look. Ai, gente... Socorro, Deus! Gente, que coisa horrível! Assim, super respeito. Ai, Patrícia, mas tá lindo. Eu super usaria. Tudo bem, aí é uma partícula seu. Tô falando que eu não usaria novamente esses looks, tá? Bem, vamos lá. Eu acho que a proposta desse cinto da Gucci, claramente de 5 reais do Brás, não deu certo com esse look e com essa calça que... Gente, tá parecendo que eu vou pra um rodeio. Fala sério. Alô, galera de cowboy. Não dá. Pra mim não dá. Eu acho que eu colocaria uma calça preta também. Eu tô muito mais na vibe do preto, sabe? Eu colocaria uma calça preta, um cinto preto comum, sem marca e essa bota. Aí daria certo. Tiraria esse cordão que tá parecendo um MC. Não dá. Sem condições. E essa carteira na minha mão, gente? Não. Não, 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 não. Vamos lá. Agora, esse daqui eu usaria sim. Eu usaria novamente sim. Eu só tiraria esse cinto da Gucci de 5 reais. Mas colocaria um outro cinto, um outro cinto branco ou um cinto rosa pra combinar com a blusa e o sapato. Mas eu usaria de novo sim. Eu só tiraria o cinto. Com certeza. Agora, esse daqui, gente. Ai, eu adorava esse macacão. Eu amava esse macacão porque ele caía como uma luva no meu corpo, sabe? Eu gostava muito. Só que ele não cabe em mim mais, né? Então eu não usaria nem por questão de estilo. Porque eu acho ele muito lindo. Eu acho ele muito fofinho, sabe? Porém, eu achei que com essa rasteirinha matou um pouco o look, sabe? Eu acho. E esse cordão também não casou. Acho que não é proposta do look. Eu usaria novamente, se coubesse em mim, eu usaria novamente com um saltinho branco ou um saltinho beige, assim. Esse meio beige mostarda da cor do macacão. E bem, vamos lá. Esse tem um certo relacionamento de amor e ódio. Converso com esse aqui. Eu não usaria essa calça. Eu acho que o rasgo dela já passou do joelho, já tá na minha canela. Enfim, não deu muito certo esse rasgo aqui. Eu acho que essa rasteirinha é mais pra uma proposta de um vestido, sabe? Ou um macaquinho, algo mais leve do que uma calça jeans. Essa blusa eu super usaria novamente, sabe? Ela com um short de quais alto. Eu acho que ela fica bem bonita e ela com um botãozinho aberto. Acho que fica bem top. Não usaria esse cinto da Valentino de 5 reais, do Brás também. Gente, esse look aqui, esse dia o Diogo falou que eu estava linda. Lembra, amor, desse dia aqui? Não. Você falou que eu estava linda nesse dia, safado. Esse bode eu vendia na minha loja. Eu adorava esse bode porque ele tem a manguinha princesa até hoje. Usaria muito esse bode. Não usaria esse short. Esse short, eu tenho ele até hoje, mas eu uso ele pra ficar em casa. Não saio com ele. Muito menos esse mule, gente. Muito menos esse mule no pé. Já passou essa moda pra mim, assim, pra mim, tá? Eu não uso mais hoje. Pode ser que amanhã apareça usando um mule? Sim, mas não esse daqui, tá? Esse aqui era um mule preto de camurça, que na verdade ele já estava encardido de tanto que eu usava. Esse aqui é o primeiro look que eu usaria todo. Só mudaria o cinto pra um originalzinho, porque, gente... E eu jurava que parecia, tá? Com o original aqui. Eu jurava. Esse cinto era muito barato. Eu comprava ele a cinco reais e quando eu chorava, ainda comprava por três. Juro pra vocês. Enfim, eu super usaria, assim. Eu acho bem bonitinho. Um look bem clean pra ir num shopping, pra ir, sei lá, em qualquer lugar. Agora, esse aqui é o auge da Assembleana, gente. Bem evangélica. Usaria muito novamente. Eu gosto muito desse look. É porque, assim... Ai, meu Deus. Eu usaria novamente, sim. Eu usaria. Eu usaria, sério? Usaria, sim. Eu usaria. Só que, assim... Ah, usaria, usaria. Esse aqui pode queimar, gente. Pode queimar. Kimono, né? Chegamos nessa era do kimono, né? Eu não usaria. Não usaria de jeito nenhum. Eu tiraria o mule e esse kimono. Fora isso, ok. Aí, agora, essa minha fase aqui, gente, eu jurava que eu era super fashionista, cara. Juro. Aqui, eu jurava que estava arrasando com essa bota que era moda, né? A Timberland. Esse macacão que também era moda, que eu peguei o cartão da minha avó pra comprar esse macacão. E esse blazer que eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Esse cordão que eu também não entendo a função dele. Essa capinha da Minnie, não dá. E essa bolsa de franja, gente. Nossa. Enfim. Não usaria de jeito nenhum. Comentem aí embaixo. Tipo, Paty, que exagero. Esse look é lindo. Eu super usaria. Paty? Não, realmente. Você tá certo. Porque, gente, não é possível. Não é possível. É porque é assim. O meu gosto mudou muito de roupa, sabe? De uns tempos pra cá. Não sei se vocês lembram que aqui no canal eu falei que eu não dava mais de 100 reais numa calça jeans. Pois bem. Isso mudou. Hoje em dia, já... Eu já consigo pagar, assim. Sabe? Eu já sou mais mão aberta pra roupa, sabe? Essa síndrome do Braz saiu da minha cabeça. Que habitou muitos anos na minha vida, isso. Mas, enfim. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Um beijo. Tamo junto. E até a próxima. Fui!